Essa receita é em uma panela só. Macarrão incrível que você precisa experimentar. Aqui em uma panela coloco um pouco de óleo, um tomate picado, uma cebola picada, em seguida três dentes de alho picado, também adiciono extrato de tomate, que serão duas colheres de sopa. Tem que ser o extrato, tá? Porque ele é mais concentrado. Agora coloco uma colher de chá de orégano, uma colher de sopa de cheiro verde e macarrão. Uma quantidade aí pra uma pessoa com muita fome ou duas pessoas com uma fome razoável. Pitada generosa de sal, primeira do reino a gosto e um fio bacana aí de azeite de oliva. Cubra com água quente e vá misturando. A água tem que estar quente, tá? Ó, essa receita é assim mesmo, em uma panela só. Depois que você adicionar água, se precisar, adiciona mais e vá misturando. Misturei pra homogenizar tudo muito bem. Tampe e a cada minutinho você abre a panela e torne a misturar. Fala a verdade, você já viu essa receita? Olha, a primeira vez que vi, não acreditei que daria certo, mas ó, fica incrível. Só fazendo pra descobrir esse sabor maravilhoso. Cozinhe até dar o ponto do macarrão. Pra isso, você pode contar na embalagem lá o tempo determinado ou pegar o macarrão e olhar. Tá vendo que esse tá com um pontinho branco ainda? Ainda não está no ponto. Cozinhe aí por mais um minutinho e já vai ser o suficiente. Gente, arrume o sal e pronto. Agora é só você se servir. O seu almoço ou seu jantar ficou pronto aí em pouquíssimos minutos. E olha, tenho que te dizer que esse macarrão é extremamente saboroso. Pelo macarrão cozinhar já no molho, ele gruda o molho na massa. Fica muito bom. Eu sei que não é a forma tradicional, mas sério, experimenta, porque você vai gostar. E vamos combinar que é uma forma mais prática e também que suja menos louça. Aqui, pra finalizar, adicionei queijo parmesão ralado por cima. E esse foi o meu almoço. Sério, faz em sua casa que você vai amar. É uma receita super fácil, muito boa pra fazer. Perfeita aí pra quem é iniciante na cozinha, porque não tem erro, não tem como dar errado. E é claro que você pode adaptar com os temperos que você mais gostar. Esse foi o vídeo de hoje. Te espero no vídeo de amanhã. Um abraço.